Tá de copão, tá de lança, tá de copão, tá de lança O DJ do baile vai te chamar pra dança Dança, 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 dança Com a mão tu segura o copão, volta a mão você segura Isso, manda uma beca Com a mão tu segura o copão, volta a mão você segura Tá de copão, tá de lança, tá de copão, tá de lança O DJ do baile vai te chamar pra dança Dança, 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 dança Com a mão tu segura o copão, volta a mão você segura Não quer me dar porcê tá só porque tá menstruada Não quer me dar porcê tá só porque tá menstruada Então faz o seguinte piranha, dá uma mamada Então faz o seguinte piranha, dá uma mamada Não quer me dar porcê tá só porque tá menstruada Então faz o seguinte piranha, dá uma mamada Tá de copão, tá de lança, tá de copão, tá de lança O DJ do baile vai te chamar pra dança Dança, 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 dança Com a mão tu segura o copão, volta a mão você segura Não quer me dar porcê tá só porque tá só porque tá menstruada Não quer me dar porcê tá só porque tá menstruada Não quer me dar porcê tá só porque tá menstruada Então faz o seguinte piranha, dá uma mamada Então faz o seguinte piranha, dá uma mamada Não quer me dar porcê tá só porque tá menstruada Então faz o seguinte piranha, dá uma mamada Então faz o seguinte piranha, dá uma mamada